Eu falei que ia ser a última vez, o último vídeo antes do lançamento e... O que eu vou fazer? O que eu posso dizer para vocês? Surge uma oportunidade de fazer mais um vídeo, dessa vez não é especificamente sobre nenhum conteúdo de Starfield, mas é um vídeo interessante. Eu acabei fazendo umas pesquisas por conta própria a respeito do nosso universo, aí eu vi umas coisas interessantes, eu falei, imaginem só se algum desses planetas incríveis, assustadores, curiosos, que tem no nosso universo real, a Bethesda colocasse no Starfield. Será que funcionaria? Será que seria legal? Será que seria interessante? Será que seria prático? Então eu vou falar sobre cinco ou seis planetas hoje aqui, vou ler para vocês as características reais deles. São planetas super curiosos, alguns você pode até considerar aterrorizantes ou assustadores, e daí a gente vai conversar um pouquinho sobre a possibilidade de planetas desses tipos estarem em Starfield. Eu gostaria de ver, eu acredito que eles estarão no jogo. Vamos falar sobre isso? Então vem comigo porque se eu posso colaborar para dar uma diminuída na ansiedade de vocês ou desviar um pouco a atenção de vocês do jogo, com certeza esse vídeo não é isso. Esse vídeo vai acabar piorando. Esse vídeo vai acabar deixando vocês mais ansiosos. Mas quem sabe ajude. Então vamos embora. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A Terra, um planeta bastante próximo da sua estrela central, enquanto um lado não vê a luz, o outro a cada amanhecer do dia entra em combustão intensa que chega a derreter as próprias rochas, fazendo com que elas evaporem e esfriem nas camadas mais altas da atmosfera. O processo de condensação termina com uma chuva de pedras, literalmente falando. O lado que não tem contato com a luz da estrela central do sistema é um frio absurdo, muito mais forte que dos nossos polos. As temperaturas passam de menos 200 graus negativos. Ele nasceu como um gigante gasoso, mas ao se aproximar da estrela central, a maior parte dos gases foi destruída até que sobrou apenas uma rocha morta. Escaudante de um lado, congelante de outro. Por que eu não acredito que um planeta assim possa estar presente num jogo como Starfield? O desafio aqui não é criar o planeta, mas as regras físicas do planeta em questão. E o fato de que o jogador precisaria de muitas condições para que pudesse acessar o planeta, já seria uma questão assim a se pensar se a Bethesda faria isso ou não. Primeiro que antes do nascer do sol, o jogador precisaria se retirar do local a fim de não morrer. Se você não cria essa regra, todo e qualquer, entre aspas, medo e apreensão de estar no planeta não existiria mais. Sem o receio de algo grave acontecer, você não liga mais. Sabe quando você vai assistir o filme 007? Qualquer um deles. Você já sabe que o James Bond não vai morrer no filme. Porque se morrer, acaba a série, acaba o filme. Então você nunca vai ficar com medo quando um personagem, um vilão, ou seja lá quem for, ameaçar matar o James Bond. Ou ele estiver numa situação muito difícil. A única coisa que você vai ficar esperando é que resolução criativa eles vão arrumar. Porque medo que ele vá morrer você não tem. Quando o Homem de Ferro morreu no filme, foi um choque. E uma das razões que tornam aquele filme tão impactante, porque você não esperava isso. Um planeta complicado destes não poderia ser um planeta normal. Eu digo no sentido de você, digamos assim, você fez os upgrades no seu traje, você fez as adaptações na sua nave, e daí o planeta passou a não oferecer mais perigo. Passou a ser um planeta, entre aspas, normal. Isso daí estragaria todo o aspecto de inferno real, de morte pelo fogo que ele possui hoje. Ele deveria continuar sendo um planeta impossível. Mas nós poderíamos visitá-lo sob determinadas condições. Uma delas sendo a noite. A noite você poderia visitá-lo. Ainda assim, teria o problema das chuvas de pedra. Por estas razões todas que eu falei, e muitas outras, é que eu não acredito que esse tipo de planeta esteja presente no Starfield. Embora seria maravilhoso demais encontrar algo assim. Imaginem vocês tendo um desafio de buscar algo debaixo de uma chuva de pedras. Ou mesmo fazer um estudo no solo do planeta, sob uma construção improvisada, que não seria lá muito barata. E ela poderia ser portátil. Tipo, vamos lá. Você pode estudar algumas coisas e deveria nesse planeta. Essa é uma opção que você tem no jogo. Estou partindo aqui de uma hipótese. Para se proteger da chuva de pedras, você deveria construir uma estrutura capaz de suportar os impactos destas pedras quando elas estivessem caindo com a chuva. O preço, o custo financeiro desta estrutura, não seria lá muito barato. Esse já seria um segundo empendimento. A chuva de pedra seria o primeiro. O segundo empendimento seria o dinheiro que vocês teriam que gastar na estrutura. Isso no jogo. Seria uma estrutura semi-portátil que poderia ser levantada em poucas horas ou poucos minutos. Uma vez colocada, o jogador se abrigaria nela e passaria a fazer fosse lá o que fosse, enquanto um timer diria exatamente quando ele deveria vazar do planeta, o jogador no caso. Obviamente, antes do amanhecer, para que não fosse derretido junto às rochas devido às temperaturas dantescas do planeta. Outra coisa seria levar o personagem ao lado escuro do planeta com temperaturas capazes de congelar o próprio inferno. Nesse caso, a Bethesda desenvolveria outra estratégia obrigatória para que os jogadores pudessem acessar o local. Qual seria então o desafio? A Bethesda criar algo interessante o suficiente, sobrenatural, misterioso, científico, fantasioso. Ter um roteirista competente o suficiente para tornar esse tipo de desafio, que seria bem desgastante ao jogador, além de caro e perigoso, que este desafio fosse um bom motivo para passar por tudo isso. Tem que ser difícil, tem que ser custoso e tem que ser recompensador. Agora vamos falar de outro planeta da nossa galáxia. Planeta J140-7b. Ele é o planeta conhecido com os maiores anéis já registrados no universo. O cinturão de asteroides em volta dele o torna quase impossível de ser visitado. Enquanto o Saturno possui três anéis, o J140-7b possui 30 anéis. Ele é um gigante gasoso com um escudo natural praticamente impenetrável. A não ser que você visite o planeta pelos polos ou as partes em que as faixas gigantescas de anéis não alcançam. Seus anéis provavelmente se formaram após a destruição de satélites naturais do próprio planeta, que é absurdamente maior que Júpiter. Aliás, será que teremos essa noção de proporção no espaço no Starfield? Será que ficaremos de queixo caído ao encontrar um planeta tão grande que faça com que os nossos planetas conhecidos do sistema solar pareçam formigas ou insignificantes? O legal são as teorias que poderiam ter causado a destruição dos satélites que terminaram como escudos, os anéis, desse planeta que eu estou dizendo. A força gravitacional absurda do J140-7b teria sido esta força destruidora, uma força tão grande que acabou destruindo satélites naturais ao seu redor. Outra característica impressionante do planeta dos anéis é a massa que ele possui. A massa, ou melhor dizendo, a massa dos anéis é quase a mesma exata massa do planeta Terra. Imaginem isso, é incrível. Imaginem que o planeta Terra é destruído em vários asteroidezinhos, várias rochas, e todas essas rochas, todo esse entulho fosse espalhado em torno de um planeta de virar um anel. Vocês têm noção disso? O tamanho desses anéis desse planeta é muito grande. Qual seria o desafio da Bethesda com um planeta como esse, nesse caso específico? Ela teria que trazer o jogador uma situação diferente de tudo que conhecemos e encontrar um motivo pelo qual os anéis massivos deste gigante seriam uma barreira para nós. Por que nós iríamos tentar entrar neste planeta? Por que iríamos tentar passar perto dos anéis, ou por dentro dos anéis? E como estes anéis destruiriam o jogador que não estivesse 100% preparado? Aliás, se estes anéis fossem trafegáveis, eles perderiam toda a força que eles possuam. Quando você quer criar algo que as pessoas levem a sério como perigoso, este algo precisa ser perigoso. Não pode ser diferente disso. A maioria dos filmes de hoje é rão feio nesse aspecto. A Bethesda, muito provavelmente, partindo do pressuposto que se consultou frequentemente com a NASA e outras agências espaciais, teria uma enorme dificuldade com os desafios específicos que um planeta como este traria à mecânica da gameplay. Como a Bethesda faria o jogador que quisesse entrar no planeta, fosse, por qualquer razão, ser desafiado pelos anéis. Teria que haver uma espécie de regra ou barreira que forçasse o jogador a passar pelo risco de morte iminente que são os anéis massivos do planeta em questão. Outra coisa importante de dizer, vocês gostariam de ver um planeta sendo atingido por algum corpo celestial? Tipo, dois planetas se chocando? Um cometa acabando com a atmosfera de um planeta queimando-a por completo? Vocês gostariam disso? De ver uma estrela morrendo ou uma supernova? Será que daria pra fazer isso? Reproduzir isso no jogo? Até porque essas coisas costumam levar muito tempo pra acontecer. Anos, séculos, pouco a pouco e não em algumas horas. A não ser que se suspenda a descrença, ignore a ciência e a gente participe pra fantasia, pra liberdade poética da arte. Então quando você tem anéis massivos, quase que impenetráveis, como desse planeta real que eu acabei de citar, se você traz isso pro jogo, você tem que manter a premissa de que esses anéis são praticamente intransponíveis e que se uma nave se arriscar por ele, a chance, o risco de morte é muito alto. Mas pro jogador fazer isso, a Bethesda teria que criar uma recompensa muito grande ou um motivo pelo qual ele teria que atravessar por ali. Porque senão ninguém ia querer atravessar. Planeta PSO J318.5-22 Que nome complicado, hein? Esse é um planeta da categoria órfão ou nômade. É um planeta que vaga por conta própria, sem orbitar uma estrela central em algum sistema. Esse planeta gira em torno de si mesmo a cada 5 horas. A Terra leva 24 horas. Ele gira em torno de si mesmo a cada 5 horas. Ele é 8 vezes maior que Júpiter. E tem diversas camadas de gases, nuvens, que possuem temperaturas beirando 800 graus Celsius. Ele possui tempestades de areia com velocidades que ultrapassam algumas vezes a velocidade do som e chuva de ferro derretido. Gente, na moral mesmo, na moral, seria divertido pra vocês um planeta onde, do nada, entre aspas, vocês percebessem um paredão enorme com uma altura de centenas de metros de areia e de pó vindo na sua direção, algumas vezes acima da velocidade do som e, de repente, pegassem vocês desprevenidos. Imaginem como seria a reação física no corpo de vocês. Que tipo de barulho essa tempestade teria? Seria alto? Seria um estrondo, um apito agudo ou grave como um navio? Imaginem a delícia que seria pros engenheiros de som da Bethesda criar esse som único. Será que a areia poderia rasgar o seu traje e arrancar a sua pele? Será que ela danificaria a fuselagem da sua nave e tiraria a tinta quase que por completo? Será que seria uma visão ainda mais impressionante que a de um mega-tornado? Qual seria a cor dessa tempestade? Quais os efeitos de luz nós veríamos quando ela surgisse? O sol, entre aspas, passaria por dentro dela ou ele seria bloqueado pela poeira, pela areia? Próximo planeta real do nosso universo, o ASP-12b, traduzindo, Vespa-12b. Planeta que entra na categoria dos condenados. É um planeta que está sendo rasgado pedaço por pedaço ao longo do tempo pela sua estrela central. Enquanto Júpiter leva 12 anos para dar a volta completa no nosso sol, o planeta WASP demora 24 horas. Ele dá a volta na sua estrela central em um dia. Esta velocidade mais a força gravitacional da estrela central impõe inacreditáveis consequências ao planeta, que não é capaz de resistir tamanhas forças, a ponto de ter sua forma distorcida para um ovo. O planeta virou um ovo. É o único planeta que foi catalogado até hoje que tem a forma de um ovo. Aos poucos esse planeta vai explodir em pedaços até sua extinção em alguns milhões de anos. Devido a alguns fatores que eu já citei, as temperaturas no planeta superam os absurdos 2 mil graus. Outro aspecto bizarro ou extremamente curioso a respeito do solo desse planeta, supondo que exista um solo nesse planeta, é a composição, grafite e diamantes. E isso se dá devido ao fato de observações da composição do planeta terem apontado altos índices de carbono. Em aproximadamente 10 milhões de anos, o planeta irá se despedaçar em uma nuvem de gases e detritos que irá ser consumida pela sua estrela central. Pergunto honesta para vocês. Como seria, em termos de gameplay, tentar pousar num planeta de um sistema X qualquer, que é tão rápido, mas tão veloz, que apenas em 24 horas consegue dar a volta na estrela central. Imaginem os efeitos gravitacionais que esse monstrengo celeste não geraria, tanto na sua órbita como dentro de si. E a força gravitacional ainda mais forte da estrela central desse sistema, que está despedaçando e deformando esse planeta. A minha pergunta é sincera para vocês. Vocês achariam divertido visitar um sistema onde a estrela central, o sol desse sistema, fosse tão forte que a nave de vocês estaria em perigo iminente? Acaso não tivesse força motora suficiente para poder fugir da força G da estrela, de ser completamente destruída por essa mesma estrela central? Isso seria divertido para vocês? Digamos que vocês tivessem uma nave capaz de resistir à força de atração da estrela. Conseguissem visitar o planeta em forma de ovo. E aí? O que vocês acham que seria interessante o suficiente para poder correr esse tipo de risco? Por qual tipo de recompensa vocês correriam esse risco? Vou mais além. Vocês prefeririam que fosse um sistema tão perigoso que poucos, poucas pessoas, poucos NPCs, de fato conseguissem ir para lá ou qualquer um conseguisse visitar? Tipo, para que alguém conseguisse ir de fato ao sistema e principalmente ao planeta, custaria uma certa grana considerável em investimentos na nave e nos trajes espaciais e nos equipamentos em geral. Devido aos inimagináveis 2.000 graus Celsius, o jogador não desceria no planeta. Ele orbitaria o planeta e enviaria um drone, entre aspas, meteorológico, um balão meteorológico que seja, com câmeras e sensores diversos e teríamos que conseguir descobrir um mistério, entre aspas, ou recolher um objeto de interesse. Poderia ser um artefato ou um mineral do próprio planeta, como uma pedra de diamantes. Talvez poderia ser o seguinte, o tal drone meteorológico que eu inventei custaria um dinheiro altíssimo, muito, muito, muito alto. Aguentaria apenas uma viagem de ida ao planeta e de volta. Não conseguiria, não daria para usar de novo, o drone estaria destruído na volta. Só conseguiria chegar até você de volta e estaria quebrado. Mas, mas, conseguiria na volta trazer uma pedra de diamante ou uma quantidade de peso X. E o diamante acabaria por compensar todas as despesas gastas com esse drone e balão meteorológico. Vocês poderiam, como jogadores, continuar fazendo isso várias vezes. Mas, seria extremamente trabalhoso e o grinding ficaria por conta de vocês decidirem ou não fazer isso. Tipo, o local que pagaria o maior valor pela pedra de diamante, seria um ponto mega distante de uma galáxia diferente da sua galáxia atual, uma bem afastada. Em outras palavras, você conseguiria pegar essa pedra de diamantes e vendê-la. Só que mais para frente na sua jornada, lá na frente da campanha, aí valeria a pena. Você venderia ela mais caro. Mas, talvez, nem tanto minerar pedras e comercializá-las com frequência. Se alguém tiver uma ideia mais maneira e que fosse interessante, diferente e bastante desafiadora, utilizando todos os elementos que eu citei, as dificuldades como a gravidade extrema da estrela central, a gravidade extrema, fortíssima do planeta, além da velocidade dele, além das altíssimas temperaturas, etc. Por favor, deixem-se suas ideias aqui, deixem os comentários. Isso seria, de alguma maneira, o desejo de vocês? Planeta Fomalhaut B Ex-planeta Dagon, ou Dagon. Aliás, um nome muito, muito foda. Esse planeta é um dos meus favoritos, porque eu não conheço nenhum outro que esteja rodeado de tanto mistério e incertezas científicas como este que eu vou falar para vocês agora. Claro que o mais popular é o Nibiru, ou Nibiru, por conta das conspirações, de todas as teorias. Só que o Dagon, se você levar em consideração os fatos científicos, é mais interessante. Eu explico. O Dagon foi avistado pela primeira vez em 2004. Ele chamou a atenção do Hubble, porque a sua velocidade aumentava periodicamente. E isso é extremamente incomum. Em 2008, quatro anos depois, notou-se que o seu tamanho tinha aumentado e a velocidade orbital não correspondia aos dados esperados. E o brilho do planeta havia diminuído. Em 2014, seis anos depois, ele chocou a todos mais uma vez, porque ele sumiu. O planeta que tem mais ou menos o tamanho de Marte, o tamanho da Terra, simplesmente sumiu. A ciência não pode deixar as coisas soando como histórias sobrenaturais, como teorias conspiratórias. Ela tem uma obrigação de sempre buscar fatos e respostas. Claro, sempre duvidando de si mesmo. Então, chegou-se a uma conclusão do porquê isso tudo aconteceu. E a conclusão foi que nunca Dagon foi um planeta. Mas ele era uma bola de gases resultante de uma colisão entre dois asteroides ou dois planetas em formação. O que é extremamente raro de acontecer. Então, aquele gás teria sido interpretado como planeta. Quando, na verdade, era apenas o resultado da explosão da colisão. Essa explicação é uma das aceitas. Mas a verdade é que ninguém tem uma explicação de fato. Por que o planeta sumiu. Vocês acreditam que se a Bethesda lançasse um planeta fantasma? Ou quem sabe a guilda constelação encontrasse nas suas observações do universo Dados que indicassem a existência de um planeta de onde um sinal determinado está sendo enviado, por exemplo. Para quando o jogador fosse atrás do planeta em questão, descobrisse que o planeta não está mais lá. Seria interessante? Acham que a Bethesda, com seus roteiristas, conseguiria criar uma história? Diálogos interessantes, inteligentes o suficiente para que nós, como jogadores, ficássemos surpreendidos com o mistério? Acham que seria uma quest interessante o suficiente a existência de um corpo celeste que não existe de fato? Dentro do jogo, Starfield? Vocês achariam interessante se a Bethesda criasse um mistério onde, com muito empenho, o jogador chegasse à conclusão sobre um astro completamente inesperado? Tipo assim, fomos atrás de um planeta. Batemos de frente com um objeto de ordem diferente. Um meteoro, por exemplo, que se comporta como um planeta ou um cometa. Para que assim que chegássemos perto dele, fosse revelado a nós uma estação abandonada de uma civilização mega avançada que usou um sistema de camuflagem para disfarçar a aparência desta estação sob o solo deste mesmo meteoro ou cometa. Deixa eu explicar melhor. Uma civilização escavou o meteoro, usou o interior deste meteoro como uma base improvisada de estudos e coleta de dados. Quando essa base, essa estação de estudo deixou de ser importante, eles a abandonaram dentro do meteoro, que era o que camuflava essa estação, camuflada pela rocha. E nós conseguimos desta maneira coletar alguma inteligência para aprimorar de maneira única a nossa nave. Mas isso somente se nós descobríssemos que ali dentro existe uma estação espacial abandonada, uma estação de estudos abandonada, somente se nós insistíssemos em cutucar, em fuçar, em observar o meteoro, tentando descobrir alguma passagem ou sinal que indicasse algo diferente. Em outras palavras, se nós chegássemos até o meteoro e depois disso concluíssemos que não passou de um mal entendido, a quest terminaria dessa maneira, mas com alguma recompensa interessante. Ou, se nós, por motivos de insistência curiosa, explorássemos o meteoro, poderíamos chegar a um segundo final da quest, que seria encontrar a entrada ou um desenho ou uma linguagem escrita neste meteoro que indicasse algo e, dali em diante, a passagem para o interior desta rocha fosse revelada e, assim, o seu segredo, parecido com o jogo The Diggy, que eu já mencionei algumas vezes. E, por fim, nós teríamos o nosso loot especial. Isso seria interessante para vocês? Eu usei o The Diggy como exemplo, mas poderia ser algo diferente, mais original. Vocês acham que a missão do planeta fantasma valeria a pena? Acham que a Bethesda investiria tempo e talento dos roteiristas em animações, cutscenes, diálogos, trilhas sonoras específicas, programando o jogo, desenhando o jogo, fazendo o jogador ir até um local único no universo, atrás de respostas e esbarrar com outra coisa? Vocês achariam isso interessante? Pessoal, já sabem, né? Uma parada aqui rapidinha. Quem esqueceu, deixa o like ou o dislike. Se não está inscrito, está gostando dos conteúdos, se inscreve. Deixem comentários, dando sugestões, fazendo correções ou criticando de maneira educada, por favor, se possível. Isso ajuda a aumentar o engajamento. Vocês já sabem o discurso todinho. Então, é isso aí. Bora continuar com o vídeo. Para concluir os planetas do nosso universo, os planetas reais do nosso universo, planeta Capitain B. Capitain B. Um dos maiores detalhes sobre este planeta é a idade dele. Ele é quase tão velho quanto o universo. Ele fica mais perto da sua estrela central do seu sistema que Mercúrio fica do nosso Sol. E a estrela daquele sistema possui um quarto da força do nosso Sol. A parte mais fria deste planeta possui temperaturas chegando a menos 50 graus Celsius. Menos 50 graus Celsius é mais ou menos, se eu não me engano, alguma coisa entre os lugares mais frios do Canadá e Antártica ou Antártida. E a parte deste planeta onde a luz do Sol alcança, onde a luz do Sol bate, chega a 10 graus Celsius. É um planeta frio. Por estas razões, a água deste planeta consegue permanecer no seu estado líquido. E isso indica uma possibilidade grande de existência de vida alienígena nele. Não necessariamente vida complexa, mas talvez micro-organismos. Talvez alguma flora. Nesse caso específico. Vocês achariam legal encontrar um planeta que pudesse ser um segundo lar para a humanidade no Starfield? Humanidade esta que está bem, bem diminuta. Depois de sabe-se lá o que aconteceu com a humanidade na lore do Starfield. Tipo, o jogador encontra um planeta que tem potencial para ser uma nova casa para os seres humanos. Ele tem essa informação. Ele pode levar essa informação para algum NPC que fará algo útil com a informação. Ou ele pode vender. Ou ele pode esconder. Se o jogador pudesse, de alguma maneira, dar início a um processo de terraformação no planeta. Ajudando a melhorar a atmosfera com mais oxigênio, hidrogênio e gás carbônico. E dessa maneira, também melhorar consideravelmente a proliferação da vida vegetal. Para que pudesse, no futuro, haver vida animal, etc. Esse tipo de coisa seria interessante de alguma maneira para vocês? Vocês acham que o processo de terraformação deveria ser algo bem lento? Quem sabe os resultados viessem apenas depois de você comprar uma expansão específica? Ou teria uma contagem especial que mostraria ao jogador os anos restantes para que a terraformação fosse de fato concluída? E pelo menos a etapa 1 para a vida vegetal alcançada. Isso seria divertido para vocês de alguma maneira? Bom, apresentei para vocês aqui alguns planetas que existem no nosso universo, que foram catalogados, levantei hipóteses da existência desse tipo de planeta em Starfield. Não necessariamente os mesmos planetas, mas planetas muito diferentes como estes. E se vocês acham que a Bethesda fará alguma coisa nesse sentido, isso seria ou não divertido. Eu vou confessar para vocês que eu acho que ela não vai trazer nada assim para o jogo. Mas eu adoraria que ela trouxesse. Eu adoraria que ela conseguisse sair da caixinha da gente sempre ver planetas visitáveis que apenas diferenciam em biomas e cores. É claro que o jogo da Bethesda talvez vá um passo adiante do Numan's Sky nesse sentido. E de outros jogos como Elite Dangerous também. Isso a gente ainda vai descobrir. Mas o que vocês acham? Esses tipos de planetas assustadores que eu li para vocês, muito hostis, seriam interessantes no jogo do Starfield? Vocês gostariam? Ou vocês acham que seria complicar demais o jogo? Não sei vocês, mas eu gostaria muito. Se fosse bem feito, se fosse bem construída a história, se fosse bem construída a mecânica, eu com certeza adoraria ver. Não acredito que teremos nenhum planeta muito diferente no Starfield, mas seria muito bacana. É isso por enquanto, pessoal. Um abraço para todo mundo. Eu disse que o meu último vídeo era o último e eu acabei lançando esse. Então, sei lá, quem sabe venha outro vídeo antes do lançamento de Starfield. Não sei mais nada. Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau. Tchau.